Se o beijo queima, feita o braço, me toca, me arrasa, me deixa indefeso Se o abraço me avicina, me atrai-me de mim, nem me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo, me pegou o distal e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela, de Maturano ou Plutão? Se for de uma arama sereia, que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem, ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Se o beijo queima, feita o braço, me toca, me arrasa, me deixa indefeso Se o abraço me avicina, me atrai-me de mim, nem me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo, me pegou o distal e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela, de Maturano ou Plutão? Se for de uma arama sereia, que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem, ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Será que veio de uma estrela, de Maturano ou Plutão? Se for de uma arama sereia, que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem, ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor Só sei que você veio louca, me beijou na boca e me encheu de amor